Oh, amor, ai, ai Amor, bobagem que a gente não explica Ai, ai, prova um bocadinho Oi, fica envenenado Oi, e pro resto da vida é um tal de sofrer Oh, larar Oh, Maria, ai, ai Maria que não me sai do pensamento Lamento, ai, ai, faço meu lamento Oi, na desesperança Oi, de encontrar pra esse mundo o amor que perdi Na Bahia vou contar Na baixa do sapateiro Eu encontrei um dia A morena mais frajola da Bahia Perdi-lhe um beijo, não deu Um abraço, sorriu Perdi-lhe a mão, não quis dar Fugiu Maria Terra da felicidade Morena Eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morena Igualzinha pra mim Arranja outra morena Igualzinha Oh, Maria, ai Faria que não me sai do teu sao aí Oh, Maria, ai, 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 ai Você também